Sejam bem-vindos, quem estiver chegando, estamos esperando aqui o pessoal para participar, né? Deixa eu ver aqui, esperar o Renato e a Elisa chegar, eles estão chegando, a live começa a 8h30, 5 minutinhos e a gente já começa aqui essa live maravilhosa aqui, esse bate-papo sobre... sobre... sobre o quê? Essa live vai ser sobre... Bom Dia, Verônica, quem já assistiu Bom Dia, Verônica, ela está disponível lá na Netflix, segunda temporada. Você pode mandar perguntas aqui, você pode mandar perguntas lá no YouTube, eu estou com duas telas aqui, mas eu vou estar vendo aí. Quem estiver chegando, seja bem-vindo, muito obrigado por estarem aqui com a gente maravilhosamente nesse bate-papo. A gente vai estar aqui no YouTube, eu estou sozinho, né? Eu vou botar aqui a câmera na frente, mas eu estou sozinho por enquanto, o pessoal vai chegar. Vou convidar aqui, bom dia, bom dia, Verônica, bom dia, Verônica, é isso mesmo. Quero agradecer aí o perfil Volpato. Luke não é seu pai, Bruno? Com certeza, Luke não é meu pai, ó. Luke, eu não sou seu pai, isso é uma referência nerd maravilhosa. Luke, eu não sou seu pai. Sejam bem-vindos. A gente vai estar aqui nessa live, recebendo a Elisa, o Volpato, e o pessoal aqui, para bater um papo, deixa eu convidar já o Renato aqui. Ele vai estar entrando aqui, só um segundo, pessoal. E aí? Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Vá, vá virando, é a câmera que eu estou... Aí, desespero. E aí, Faustino, boa noite, bom? Boa noite, tudo jóia? Beleza, melhor agora, né? Já convidado agora, essa noite especial. Isso. Estou convidando aqui a Elisa já para participar aqui desse bate-papo maravilhoso com a gente. Seja bem-vindo. Dois anos de live com uma pessoa especial, né? Que já esteve aqui com a gente. Faz parte da história. Sim, ela... Inicialmente, ela veio aqui, vai ter um papo com a gente, foi sobre... Sobre as vítimas, reféns do silêncio, né? Do silêncio, isso, da série. A gente falou sobre a série Assédio, que ela participou também. Ela foi protagonista, está no Globoplay. Elisa está na Netflix, no Globoplay. Quem pode, pode. Está em todo canto, né? Verdade. Ela já está por aí? Estou, já mandei o convite. Vamos ver se ela atende aqui. Boa noite, pessoal. O fã-clube já está ali. O Volpato Rezone. Eu vi e assistiu. O fã-clube da Elisa. Isso, isso. E a série que está aí na Netflix bombando, né? Exatamente. Bom dia, Verônica. Está lá a primeira temporada. Estreou na semana passada, dia 3. Vai fazer uma semana amanhã. E continua no top 10. Já está no segundo lugar ainda. No caso, no top 10. Já ficou em primeiro, vai para segundo, volta para primeiro. Está bombando. É a série nacional e fazendo o maior sucesso lá. Isso, isso. E, gente, a gente, se você quiser participar, pode mandar pergunta. Segue a gente lá no Instagram. Segue a gente aqui no Instagram. Lá não, aqui no Instagram. Porque a gente está acostumado a fazer live lá no YouTube. Segue, faz, faz isso. É. Tantas vezes, né? A gente teve uma live maravilhosa ontem com a Krishna Marron. Renato, foi maravilhoso. O Pato e Papo sobre produção cinematográfica, sobre produção, por audiovisual, sobre como levar, fazer sua produção dar certo, como os perrengues. A mulher é tão foda. A mulher trabalhou no Discovery, Animal Planet, na Bande. Hoje ela trabalha na Bande. Oi, oi, amor, X Gabi. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gente, segue a gente. Segue o Renato aí também, que está no perfil Novelas Mexicana, que é parceiro nosso daqui do Né. Exatamente. O pessoal que está chegando e está me acostumado a ver nas lives lá com os artistas latinos. Hoje também é uma artista latina, brasileira. Vamos falar sobre série nacional, vai ser bem bacana. Essa parceria aí com o Né, no qual eu faço parte, que amanhã, faça no dia 10. Não sei se você lembra, 10 de agosto. Vai fazer dois anos que a gente fez a nossa primeira live com o Felipe Fogosi, na época. Isso. Amanhã. Dois anos. No início de pandemia, a gente achava que ia, tipo, vamos fazer só até a pandemia acabar. Ela está chegando, já ligou a câmera. Peraí que eu sou lesada aqui. A mulher do momento chegou. Bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora. Bem-vinda, Elisa. Mais uma vez. Você já é de casa, né? Segunda vez com a gente. Que alegria. Pois é. A gente fez uma live tão legal ano passado, né? Nossa, histórica para a gente. Histórica. Aquele tema forte, né? E a gente conseguiu reunir. A gente está lá no YouTube. E ainda, para quem quiser rever, está também, no caso, no Spotify, através do podcast, né, Faustino, nas plataformas digitais, para você ouvir também. A gente fez uma série bacana. A gente conseguiu reunir, além da Elisa, a Camila Empio, no caso, que trabalha com Bial, que fizeram aquele documentário fortíssimo, que está no Globoplay também, além da série que a Elisa também fez, a sede, que está lá. O documentário do João de Deus. E a gente trouxe essa temática das vítimas reféns do silêncio, que era o tema da live. Um bate-papo bem legal de uma hora e pouquinho. Você pode conferir lá. E agora, bom dia, Verônica. Segunda temporada, né, Elisa? Que sucesso. Pois é, né? Começando aí, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver, né? Acabou de estrear, mas, enfim, acho que algumas pessoas já conseguiram maratonar, né? E a gente pôde descobrir um pouquinho mais sobre a Anitta, né? Enfim, isso é muito spoiler, mas, assim, gente, a Elisa, ela já sabe, assim, eu tenho o maior prazer de ter ela nos meus contatos ali. De vez em quando eu estou lá, no caso, conversando com ela e ela responde com o maior carinho. Desde então do ano passado, já tem quase um ano e meio, né? E eu falo sempre no canso de elogiar a Elisa. Não porque a gente está em contato com ela, ela está aqui. Mas, gente, que atuação, que interpretação, né? Tem toda aquela beleza que já irradia a tela, que isso aí a gente já nota de cara. Mas o que ela faz com a Anitta? A Anitta, ela faz a mexer com o sentimento da gente de uma forma que a gente nunca poderia imaginar que uma personagem vilã, mal carato, pudesse mexer com a gente. E na segunda temporada, então, cada cena... Gente, aquele figurino, o figurino, a maquiagem, só elogios nas redes sociais. A pessoa fala, gente, que entrada é essa da Elisa? Olha a Anitta, né? A Anitta é a Anitta porque é a Elisa, né? Obrigada, poxa, muito obrigada. Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigado por estar aqui mais numa live com a gente. É maravilhoso. Verdade. Né? Ter a oportunidade de trabalhar com você. Aqui está chovendo um comentário aqui no Instagram. Galera, até em inglês tem mensagem aqui. Já tem gente, tem fã aqui, no caso, que o pessoal gosta de zoar, falando Elisa, casa comigo, não sei o que, imagine. Ela é comprometida, gente, comprometida. Gente, não vamos dar spoiler, mas está aqui um monte de mensagem que eu acho que é spoiler. Não vou ler essas mensagens que eu sei que é spoiler. Não leiam. Foquem na Elisa e não leiam os comentários se você não maratonou ainda, porque eu maratonei no final de semana, seis horas seguidas assim que eu fiquei, igual eu já comentei com a Elisa. Eu terminei tremendo e impactado com os seis episódios que eu vi em torno de uma hora. Incrível, gente. Já está na Netflix, maratona em segundo lugar. Vamos voltar, que ela seja o primeiro lugar aí, porque está incrível. Parabéns ao Rafael, no caso, a Ilana, toda a equipe, o Zé Henrique Fonseca, que é um dos diretores, toda a equipe, enfim, que o Brasil é o diretor geral, tem outros diretores também, mas, enfim, representa toda a equipe. Quer começar, Faustina, com a primeira para a Elisa? Eu acabei de ver, só uma informação, eu acabei de ver no Instagram da Tainá agora que a gente está em sexto lugar global da Netflix. Mundial, mundial, exatamente. Oh, que coisa boa, gente. É Brasil, é cultura, é arte. Legal, a gente pode esquecer também, Faustina, do pessoal da Zola Filmes, né, que é a produtora, no caso que a Netflix contratou para estar fazendo esse projeto, esse trabalho, lendo a Zola Filmes, o pessoal está com um trabalho incrível e vem muito mais pela frente aí, eu creio. Diego Faustina. É isso aí. Não, e o incrível é ser uma produção brasileira, escrita pelos brasileiros, né, toda nacional, uma produtora nacional. É incrível, isso é maravilhoso, né? É. Como é estar dentro dessa produção maravilhosa? Ah, nossa, Bom Dia Verônica foi um, assim, turning point, assim, para mim. Realmente foi uma oportunidade incrível, assim, porque, bom, além de ser uma mega produção, né, assim, ter essa temática tão forte, né, tão impactante, assim, né, que fala de uma denúncia social, assim, né, para além disso poder fazer uma vilã na série, né, que é algo que também chama atenção. Então, para mim foram vários presentes, assim, sabe? Foi um desafio muito grande fazer a Anitta, porque, enfim, eu nunca tinha feito nenhuma personagem com essa energia, né, com esse tipo de, enfim, de energia mesmo, né, e então foi super desafiador, assim, ao mesmo tempo essa repercussão incrível, que a gente ficou muito surpreso desde a primeira, a gente sabia que a série era boa, mas quando estreou foi um furor, assim, né, uma repercussão muito imediata, assim, as pessoas escrevendo muito, querendo falar sobre, então foi muito especial, assim, eu... Bom, essa live vai ter spoiler, né, gente, não tem jeito, quem não assistiu... Com certeza, não tem como, já foi, tem algumas perguntas que tem, já teve que fugir quando eu estava montando a pauta, mas não tem como, mas enfim, gente, né, é tudo leve, né, nada é pesado que a gente vai, no caso, espalhar para vocês aqui, não. Elisa, aproveitando a introdução que o Faustino deu, vou me aprofundar nela mais ainda, como mulher, no caso, ele fez a pergunta, assim, no caso, você como atriz, mas como mulher, assim, a sensação de estar num projeto como esse, igual você falou, que eu tenho uma temática muito forte, ao mesmo tempo necessária, né, eu sei assim, você, antes da atriz, quando você, no caso, pegou ali, fez o teste, talvez, enfim, passou e pegou o roteiro e falou assim, nossa, olha o projeto que eu vou estar e que mensagem que a gente vai passar, como mulher, antes da atriz, assim, como você tem essa visão, essa percepção disso? Nossa, foi forte, porque eu venho, na verdade, de uma seara, assim, de vários trabalhos falando sobre esse tema, então, eu já estou tocando nisso há muito tempo, né, assim, eu sou uma feminista, né, e eu tenho, assim, participado de trabalhos que tocam muito nesse assunto, por, por, né, de formas diferentes, então, eu tenho um solo em teatro, aqui em São Paulo, que é inspirado na vida e na obra da Silvia Plá, que é uma escritora dos anos 50, que se suicidou há 30 anos, sem reconhecimento, naquele ambiente machista da literatura dos anos 50, depois, na sequência, eu participei do assédio na Globo, né, que era a história do ex-médico Roger Abdel Maci, que estuprou várias mulheres, depois eu participei de uma série do GNT, chamada Vítimas Digitais, né, que falava de perseguição de mulheres no ambiente virtual, e aí, então, veio o Bom Dia Verônica, né, aí eu falei assim, assim, nossa, tem alguma coisa que tá cruzando o meu caminho, assim, parece que eu preciso muito falar desse assunto, e eu queria muito, assim, intimamente, eu queria muito mesmo falar desse assunto, eu acho que é uma coisa que é importante, assim, escancarar, eu acho que tem aparecido muito, muito mais casos, né, agora a gente, recentemente também, né, foram muitos casos, assim, de violência contra a mulher no Brasil, e aí tem gente que fala que tá, né, tá acontecendo mais, na verdade, não, sempre aconteceu, né, e as mulheres estão tendo agora a coragem de falar sobre, e eu acho que essas obras de audiovisual que a gente faz, elas acabam fazendo parte desse movimento, né, de fortalecer as mulheres pra que elas falem, né, eu acho que quanto mais meios e veículos a gente tem falando desse assunto, mais a gente dá, né, foco pra ele, mais a gente encoraja as mulheres, então, eu fico muito lisonjeada, assim, de fazer parte desse projeto, porque ele realmente, ele tem essa denúncia social muito importante, né, e é isso, assim. Verdade. Gente, o pessoal aqui do Central, Elisa Volpato, que é outro fã clube da Elisa, também tá aqui comentando, participando, que lindo que eles são, são tão atenciosos, né, Elisa? E detalhe, eu tô no perfil... Elas são maravilhosas. Oi, gente, ganharam a noite aí, mais uma vez. Eu tô no perfil aqui que eu sou um dos ADMs, que é o Novelas Mexicanas, aí o que que acontece? Tem até ator mexicano entrando aqui, acabou de entrar o Daniel Gama Moreno, que é um ator que vai estar falando Netflix, a Netflix estreia na semana que vem a primeira novela original, no caso, Netflix deles, mexicana, né, e um dos protagonistas é o Daniel Gama Moreno, ele acabou de entrar, passou aqui, tem alguns artistas que seguem a gente, que bacana, que legal, devem não entender nada, que a gente tá falando em português, não tá entendendo nada, né, Daniel, mas... Um abraço e saludo desde o Brasil, enfim, semana que vem a gente se encontra numa live bem bacana lá também, falta tirar dois aí pra Elisa continuando esse... Eu vou pegar, antes de mandar a pergunta, a Nana Carolina me perguntou aqui, eu vou aproveitar as perguntas, manda perguntas, gente, manda perguntas que essa live vai se transformar no podcast, ela tá lá no YouTube, ela vai ficar salva no YouTube e aqui também, mas se transforma no podcast. Ela pergunta, como foi a preparação pra viver a Anitta? Nossa, várias camadas, assim, mas eu considero que a preparação que a gente fez pra primeira temporada, que foi realmente presencial, né, porque depois quando a gente gravou a segunda, a gente tava um pouco ainda no meio da pandemia, então a gente teve uma preparação, inclusive, online, não teve um trabalho, assim, físico da gente poder encontrar todos os atores, porque tinha toda essa questão da Covid. Mas na primeira temporada, eu fiz um laboratório na DHPP de São Paulo, que é a Delegacia de Homicídios, e eu fui com a querida Ilana Cazói, né, escritora da série, e a gente foi passar uma tarde lá, um dia inteiro, na verdade, a gente chegou de manhã e foi embora no fim do dia. E a Ilana, ela tem um trânsito livre, assim, na DHPP de São Paulo, ela conhece muita gente. Então ela chegava lá e ela era, assim, tipo, uma celebridade, assim, ah, Ilana, chega aqui, não sei o quê. Então ela me apresentou, imagina, a Delegacia de Homicídios de São Paulo é a maior Delegacia de Homicídios do Brasil, né, um prédio gigante no centro de São Paulo, e tem vários delegados e delegadas trabalhando ali, né. Então a gente, a gente pôde conversar com várias delegadas, né, e dos mais variados estilos, dos mais variados jeitos, e cada uma contava uma peculiaridade, alguma coisa. Então foi sensacional, assim, porque eu pude perceber desde o jeito delas vestirem até o jeito com que elas falam, né, sobre tudo que elas estão vivenciando ali, que não são coisas fáceis, né, elas estão lidando com Delegacia de Homicídios, é homicídio mesmo, o nome já diz, é morte todos os dias, né, então são casos, assim, cabulosos. Então eu acho que esse laboratório foi muito importante, assim, pra iniciar, assim, né, pra saber onde é que eu tava pisando, né, como que é o ambiente delas, como é que é o dia-a-dia delas, assim, e depois teve um trabalho de conectar com o lado ruim da força mesmo, né, que é de entender que ela é uma personagem mau caráter mesmo, né, que, enfim, talvez pelo ambiente onde ela foi ali forjada, ela virou uma pessoa, né, de índole um pouco duvidosa. Então eu fui trabalhando um pouco isso, eu tenho um trabalho de corpo que eu faço muito, que vem do meu trabalho em teatro, não consigo fazer nada sem passar pelo corpo. Então eu fiz muito trabalho de aquecimento, de caminhada, de ficar encontrando quem era essa figura, como ela anda, como ela olha, né, como ela respira. E aí depois na primeira temporada a gente fez uma preparação, eu e Tainá, a gente fez várias dinâmicas, nós duas, pra entender essa relação, que depois na segunda a gente meio que retomou ali num encontro online com a querida Ana Kifuri, que foi uma preparadora que nos acompanhou, mas muito pontualmente também, porque ela não pôde fazer um trabalho presencial, né. Mas... Então isso, assim, aí, enfim, li o livro, né, mergulhei bastante nessas outras séries de crime, né, que eu acho que tem a ver com o Bom Dia Verônica, eu sempre gosto de dar uma olhada no que que já foi feito, né, como que as pessoas já beberam dessa fonte e aí como que a gente pode fazer diferente, ou o que que é legal que a gente pode aproveitar. Tá? Então eu me cerco de uma série de referências, assim, do audiovisual e também do laboratório da vida mesmo, né, que aqui a gente tinha essa possibilidade, né, de ir na delegacia, enfim. Perfeito, claro. Faustina, como o nosso papo é uma hora redonda pra gente fazer a coisa bem dinâmica e aproveitar ao máximo a nossa pauta e as perguntas do pessoal, os comentários, tu fica então com as perguntas e comentários deles aí que eles enviaram pra ti e eu fico com a pauta, porque tem algumas perguntas nossas que são parecidas com a do pessoal, aí eu já pulo aqui e filtro aqui, aí vai ficar legal, tá bom? Eu vou fazer a próxima, no caso, pra Elisa daqui, quando o Faustin já prepara uma próxima daí de você, gente. Elisa, a gente citou já a Sédio aqui, que tá lá no Globoplay e a minha pergunta é justamente a seguinte, você falou dessa sequência, no caso, de trabalhos, né, que são, assim, realmente causas sociais, né, que são bandeiras levantadas, aquela coisa toda. Assim, você, no caso, se você imaginasse, assim, o que será que, no caso, a Miriam Simões falaria, no caso, por exemplo, pra, em uma conversa rápida, assim, franca, sincerona com a Anitta? O que você acha que aquela jornalista, aquela repórter heroína que a gente viu e, pra quem não viu ainda, precisa ver a Sédio, que é uma história totalmente real, né, o que será que é aquela repórter heroína do bem, coração, humanamente falando, no caso, diria, pra Anitta, essa vítima do sistema, que acabou virando também uma vilã de muita gente, né, na história de muita gente. É, eu, legal você colocar em paralelo essas duas personagens, porque, de fato, né, a Miriam estaria ali tentando caçar a Anitta, né, e dar a luz, então, pra essa história dessas vítimas, né, a Miriam é muito mais próxima da Verônica, no caso, né. Total. Mas eu acho que a Miriam era uma pessoa sensível também e preocupada em entender, né, quem são essas mulheres vítimas, né, acho que ela teria a sensibilidade de ver que a Anitta, então, é uma das vítimas ali, né, desse sistema todo e, talvez, né, tentaria fazer uma conversa com ela nesse sentido, né, que é um pouco uma conversa que a Verônica tentou ter com ela, né, que é assim, vale a pena mesmo você se sacrificar tanto por esse cara, né, ou por isso, tudo, é por quem que você faz isso, né, o que que você tá ganhando com isso e, afinal, você não foi vítima também, né, então, eu acho que a Miriam pegaria por aí, porque ela, a Miriam lutou muito pra conseguir, pra colher depoimentos, né, daquelas vítimas, então, eu acho que ela tentaria colher um depoimento da Anitta, assim, jornalista, como ela era, né. Renato, eu vou pegar uma pergunta aqui da Nana Caroline e vou encaixar na pergunta 4, é, como foi que chegou até você, Anitta, né, e quais foram as etapas de preparação pra série Bom Dia, Verônica? Houve, por exemplo, o processo de pesquisa em livros e o treinamento com armas e você já falou que você visitou algumas delegacias, mas já teve algo mais profundo nessa preparação? Ela disse que leu o livro também, né. É, é, não, você falou de como que rolou, né, esse personagem. Como chegou o convite. Pois é, convite é engraçado, né, eu faço o teste pra tudo, gente, eu não cheguei nesse lugar, assim, de ser convidada pra fazer as coisas, né, e isso diz muito sobre como funciona o nosso mercado, né, pros atores e atrizes do Brasil, assim, é um negócio difícil, assim, de você alcançar um lugar de estabilidade e segurança pra você ser convidado pra fazer os trabalhos, né, então, eu, de fato, até hoje recebi pouquíssimos convites, assim, convites muito pontuais pra trabalhos, eu sempre faço teste, é, isso é, assim, rotina, e não foi diferente com a Anitta, e na verdade tinha uma curiosidade que eu testei pra Janete, mas bem lá atrás, assim, quando eles estavam iniciando os testes e muitas meninas testaram, eu sei que muitas meninas testaram pra Janete, e a gente não recebia o conteúdo todo da série, então a gente não sabia direito do que se tratava, a gente não sabia o roteiro todo e a gente recebia aquela cena específica e um briefing muito, muito resumido da personagem. E aí eu lembro que eu super me esforcei nesse teste e tal, e não peguei. E aí passou um tempo, assim, acho que passou uns dois meses, passou bastante tempo, e aí veio, veio, veio esse convite pra fazer o teste pra Anitta, que eu também não sabia direito quem ela era, também sabia muito pouco, não sabia nem que a série chamava Bom Dia, Verônica, tava uma coisa de um sigilo absoluto ali da Netflix. E aí eu tive que fazer um self-tape, né, porque é o que a gente tem feito muito agora, né, que é o put yourself on camera, né, não é o teste presencial. E o self-tapes é uma coisa muito relativa, porque às vezes você, assim, você pode ir muito bem, você pode ir muito mal, porque você tem que meio que produzir o seu teste, né, é diferente de você estar lá num lugar e você vai ser dirigida e vai ter uma luz e a câmera tá posicionada e você só tem que se preocupar com a atuação, né. No self-tapes a gente tem que fazer tudo. Tem que ver o figurino, tem que arrumar a câmera, tem que ter alguém operando a câmera pra você, dando a réplica pra você e muitas vezes você não sabe se esse é o caminho, né, não tem uma direção exata. Então foi um dos self-tapes que eu fiz e eu nunca tinha aprovado nada por self-tape, porque também faz pouco tempo que começou isso, né, de self-tape. E aí eu falei, cara, não vou pegar. Eu chamei, eu catei um amigo assim, dois amigos, super em cima da hora, assim, de um dia pro outro. Falei, cara, vocês gravam amanhã comigo, um grava, o outro faz a réplica. E foi uma coisa tão engraçada, porque eu tentei uma amiga que sempre me ajuda e ela não podia e era pra dar a réplica da Verônica. E aí eu falei, cara, vai ter que ser meu amigo, eles vão ter que, assim, licença poética, vou ter que explicar. Não consegui uma menina pra dar a réplica pra mim. Então, ele ficou um teste que ele era quase engraçado, porque era um menino respondendo como Verônica. E aí, por conta disso também, eu falei, cara, eu nunca vou pegar isso. Esse teste ficou ridículo. Não que ficou ridículo, assim, eu acho que eu me esforcei, como eu sempre me esforço, né, tento dar o meu melhor, mas eu fiquei com muita dúvida desse teste. E no fim, acabou aprovando, e foi o Zé Henrique mesmo, né, o diretor geral, que gostou muito. E aí, depois que ele aprovou o self-tape, a gente se encontrou aqui em São Paulo pra se conhecer e tal, e aí ele foi me contando um pouco mais da série. Mas foi um acontecimento muito feliz pra mim ter aprovado essa personagem via self-tape, assim, que foi uma coisa também muito rara na minha vida. Nossa, sensacional. E a Janete acabou parando nas mãos da Camila Morgado, não é isso? Ainda bem, né? Não é? Meu Deus. Ainda bem, né, gente? Porque aquilo ali foi uma loucura, né? Uma coisa incrível que ela fez, assim, foi... Realmente, eu entendo muito essa escolha e acho que o Zé precisava mesmo de uma atriz que segurasse muito, assim, que fosse muito profissional, né, que tivesse muito, muita experiência mesmo também pra segurar aquele rojão, porque era um rojão, né, gente? Aquela pessoa... E aí a Camila, na trajetória dela, a gente vê isso, né, todos os personagens são muito fortes. Quando eu falo forte, não só forte como mulher, mas forte intensamente nas emoções, nos sentimentos que essas personagens dela passam, né? A gente tá vendo em Pantanal agora, no caso que ela não é a protagonista, ela é coadjuvante, mas ela acaba brilhando, aparecendo em qualquer cena simples que ela faz, como a Irma, né, aquela coisa toda, enfim. Ela é incrível, ela é incrível. Show de bola. Agora, no caso, Elisa, eu quero fazer uma pergunta pra ti, assim, qual a principal importância das obras como Bom Dia Verônica irem pro audiovisual, já que, no caso, era um livro, né, em plataformas tão relevantes igual a Netflix, por exemplo? É, como eu tava dizendo, assim, essas denúncias sociais, né, que é o que Bom Dia Verônica traz, né, sobre essa questão da violência contra a mulher, elas precisam chegar no grande público, né, inclusive pras mulheres começarem, né, a ter mais coragem de denunciar, né, pra que isso aconteça, a gente precisa estar falando disso em todos os lugares, né, na mídia, em casa, nas redes sociais, no audiovisual, isso precisa ser um assunto, assim, pulsante, né, então eu acho que essas obras, elas acabam ajudando nesse sentido pra engrossar o caldo da discussão. Muito mais gente tá tendo acesso, né, a essas situações, a essa discussão, tem gente que tá se vendo ali, muitas vezes, inclusive sem ter percebido o que tava vivendo, né. Eu recebi comentários, assim, muito loucos, assim, desde a primeira temporada, a Tainá também, assim, relatos incríveis, assim, de mulheres que se sentiram ali representadas e agradeceram, né, pela série ter sido feita e também que criaram coragem, assim, né, pra, enfim, pra mudar algumas dinâmicas, assim, de relacionamentos, assim, né. Então, nesse sentido, é muito forte, né. Eu acho que as séries e as produções e a mídia hoje, a internet, tá ajudando muita gente a sofrer a calar, principalmente as mulheres que sofrem a colocar voz. Eu acho que isso faz ajuda. Como ontem a gente recebeu a produtora, a Christina Marron, e ela falou da primeira série que ela fez uma série sobre os crimes passionais, antes, há muito tempo, até que a morte nos separe, a série de documentários. E ela, como produtora, viu que isso cresceu muito, que a galera começou também a se falar, se mostrar, perdeu o medo, porque eu acho que o que as mulheres sofram é muito o medo de como os outros vão aceitar. Quem estiver assistindo essa live, estiver escutando, vocês não estão sós, você não tá sozinha. Denuncie. Denuncie, fale pra alguém, não sofra sozinha, não sofra sozinho. E vamos acabar com esse negócio, gente, briga de marido e mulher, ninguém meta a colher, meta a colher sim, você tem que defender. Uma vida é importante, você pode tá salvando uma vida, denunciando, chamando a polícia, e se a polícia não fizer nada, você puxa a pessoa, ah, tá na rua brigando, e você não vai fazer nada, vai lá e separa, não é. E qualquer tipo de abuso, né, Fortino, qualquer tipo de abuso, é abuso, não tem aquele maior ou menor, tem que ser denunciado, e tem que ser compartilhado com alguém que vai te ajudar nessa jornada aí, não sofra sozinha, não sofra calado, né, que a gente falou no passado, naquela live em abril, sobre as vítimas e reféns do silêncio, falando sobre assédio, sobre a série documentária também do João de Deus, recebemos também, ah, incrível, né, Elisa, a gente lembrei agora do autor do livro, que foi responsável pra gerar a série assédio, né, incrível também, a Elisa, eu me lembro que ela já falou que não conhecia ele, exatamente, não tinha contato com ele, tinha lido o livro e conheceu ali na live, aquela coisa toda muito bacana, assim, esse momento que, se tem uma coisa que a pandemia trouxe um lado positivo, é isso, né, esses encontros virtuais que marcam a vida, a trajetória da gente, né, tu ia falar alguma coisa, Fortino, concluir aí? E outra coisa, gente, mulheres, homens, começou com tapa, já é pra você se alertar, não deixe isso acontecer, salve a sua vida mais importante do que qualquer casamento, qualquer pessoa que diga que lhe ama, quem ama não bate, quem ama não violenta, quem ama só quer carinho, quer cuidar, eu acho que... E os abusos começam nas palavras, né, que é o mais terrível, você identificar aonde você tá sendo perseguido por palavras, né, também é o rio, tem palavras que dói mais do que tapa, às vezes, nesse sentido que a gente tá falando, é verdade. Gente, vocês que tão comentando aí, no caso, obrigado pela presença de vocês, vocês que tão chegando, que tão passando por aqui, a Kate, que chegou aí, a Central Elisa Vopata aqui, acho que todo mundo sentiu muito ódio pela Anitta, mas muita gente sentiu pena também, exatamente, a Central Elisa Vopata comentando, é isso, é igual eu falei, Denise, esse misto de emoções que a Anitta passou pra gente, é um personagem que vai ficar marcado, guardado, não só na carreira da Elisa, como na nossa lembrança, com toda certeza, aqui. No caso, geralmente, são os filmes, Elisa, que viram séries, no caso de TV ou no streaming, no caso de BBV, que a gente chama, né, Bom Dia, Verônica, você acha que caberia o inverso, um exemplo, a série ir para as telonas dos cinemas, no formato de um longa, o que que você acha? Acho que caberia, acho que até no sentido desse apelo todo, né, que a série tem, do quanto ela atingiu o público, né, eu acho que teria muito público pra ir no cinema assistir um filme sobre Bom Dia, Verônica, né. Agora, aí é com os roteiristas, né, pensar como é que você dá série, você desdobra uma outra narrativa que precisa também ter início, meio e fim ali, né, porque um filme, né, uma série você consegue, se desenvolve muito, né, um filme tem que ser mais preciso ali, né. Exato, chegou a pergunta aí, né, da Bia Ferreira, diga isso. Eu vou aproveitar essa pergunta da Bia e vou encaixar aqui também, porque tem muitas perguntas com spoiler, vou encaixar em três, tá. A primeira é, sem spoiler, a gente tem que deixar bem claro, mas não tem como não dar spoiler aqui ainda. É, mas será que teremos flashback da Anitta na terceira temporada? Essa é a pergunta da Bia Ferreira, você acredita que a Anitta pode retornar na terceira temporada? Todo mundo quer, né, e outras perguntas que tá enxurrada aqui é se você chipa o Veronita. Bom, ó, a primeira pergunta, vocês têm que ir lá e pressionar o Rafael Montes, vocês falarem com ele, falarem assim, cadê? Quero ver muito flashback da Anitta na terceira temporada, porque só assim, né, gente, porque assim, é que tem gente que fala assim, ah, mas não é possível, não quebrou mesmo, né, não quebrou o pescoço, não sei o quê. Não, não é, aceitem, já foi, é isso, e aí se rolar na terceira tem que ser flashback, tem que ser vidas passadas, né, tem que ser a vida pregressa, enfim, tem que ser passado, mas aí tem que, pô, tem que puxar a orelha lá do Rafael pra ver se eles escrevem isso, né, mas eu com certeza adoraria, né, uma personagem que eu sempre gostaria de voltar pra ela e... Elisa, eu fiquei cucado com aquela foto, eu queria saber mais sobre aquela foto que o Matias pegou e deu uma olhada, assim, de relance, aquela coisa, ele tem história ali que eu acho que poderia trazer de lembrança, de flashback, gente, por favor, alô, Rafael. Alô, Rafael, são eles dois, né, nessa foto. Exatamente, então, a gente queria saber mais sobre isso, a gente sabe, claro, que ela foi do orfanato, isso aqui não é spoiler, gente, no caso a Anitta fez parte daquele orfanato macabro, falando em orfanato, ainda bem que eu lembrei aqui, a gente contou o raciocínio da Elisa, espero que ela lembre das perguntas, espero que a gente relembre ela, onde ela parou. Mas eu quero deixar um beijo aqui, não sei se essa live vai chegar nela, na Isabelle Massá, né, Elisa, que quase esteve aqui com a gente, ela que faz a Olga, aquela diretora sinistra, no caso, lá, cúmplice do Matias, feito brilhantemente pelo Rinaldo Janikini, dispensa apresentações e comentários, e também, no caso, a Esther Dias, quase esteve aqui com a gente também, e a gente ia lá pro canal pra fazer essa live comemorativa de dois anos, mas, enfim, nós somos muito bem representados aqui, a Esther que faz aquela delegada, defensora da mulher mesmo, que luta ao lado da Verônica contra tudo e todos, né, ela que salva a Verônica de uma enrascada daquelas, aquela cena arrepiante, quando a personagem da Esther chega e fala, eu posso, e ele faz a pergunta assim, e agora, quem é que vai poder te salvar dessa, e ela chega, eu posso, com a arma apontada pra ele, nossa, eu fico arrepiado aqui, enfim, continua Elisa, desculpa. Total, total, maravilhosa, sim, um beijo para os meninos. Verdade. Aonde ela parou, Faustin, relembra ela aí, a segunda era o qual? A segunda. A primeira, do Flashback, se a gente poderia ver ela na terceira temporada, do Flashback, como ela vê o Verônica, todo mundo tá aqui, a pergunta é essa. O Shipper? O Shipper, é verdade. Ai, gente, o pessoal shippou muito. Ah, mas isso, enfim, virou uma brincadeira, né, eu acho que não tem a possibilidade da realidade ali, né, não nessa série. Eu sempre achei que, enfim, tem uma cena na primeira temporada que aponta ali um pouco, né, pra escolha sexual da Anitta, assim, eu sou muito de acordo com aquela cena, eu acho que ela pende pra esse lado mesmo, eu acho, eu construí ela assim. E acho que ela brincou ali com a Verônica, acho que ela provocou nesse lugar, sabendo que ali não tem esse espaço, né, não tem essa abertura. Então, acho que não aconteceria, mas poderia acontecer com outras mulheres, né, se a Anitta não tivesse. Ai, Rafael, me deu a oportunidade de fazer todo um plot. Não, mas os comentários aqui, Elisa, é todo mundo querendo spin-off, né, um spin-off da Anitta. Pronto. Pronto. Rafael, fica a dica. Fala que não falta pra levantar essas hashtags, gente, levanta a hashtag aí, quem sabe. Porque já pensou? Já pensou? Porque série de sucesso tem spin-off, então, quem sabe, né, no caso aí, a Anitta seria o pontapé inicial bem bacana, quem sabe uma série que cada temporada ali de poucos episódios também fosse focada no personagem. A gente queria ver muito isso com relação, no caso, a Anitta, esse retrô aí. Agora, uma coisa que eu acho bacana nesse assunto, Elisa, dos chips, do que o pessoal teve essa imaginação, é que, apesar de tudo isso, claro, ela não perde, a Anitta não perde a feminidade dela, aquela coisa, aquela imagem realmente, assim, daquela mulher bonita que se arruma bem, daquela mulher que tá ali realmente, assim, ela faz o que faz de errado, mas ela faz bem. Então, assim, ela acaba fazendo com excelência. E ela se veste pra aquilo e vai bem. É um caso na rua, fora, externamente, ela se veste bem, ela se arruma bem. Então, assim, o que faltava pra Anitta realmente ali no caso, talvez, seria essa parceria de um amor, um romance, alguma coisa assim. Mas se vocês querem ver a Elisa nesse sentido, nesse aspecto, numa personagem assim, vocês vão lá no Globoplay, né, no caso, e vocês assistem a segunda temporada. Assiste a primeira, assiste a primeira, primeiro. E depois você assiste a segunda temporada, onde a Elisa tá junto com a Camila Pitanga, né, numa personagem, nesse sentido, nesse aspecto, em Aruanas. Se der tempo, a gente vai falar no final um pouquinho sobre Aruanas, né, porque hoje o nosso foco é Bom Dia, Verônica. Mas a Elisa fez essa participação bonita ao lado da Camila, lá em Aruanas, que você pode conferir no Globoplay, né. Enfim, vai lá, Fortino. Boa lembrança. Sim, sim. Sempre. Quer que eu faça enquanto acha aí? Vou pegar outra aqui, pergunta rapidinho. Rapidinho. Ah, já tem. Pessoal, é rápido. Já tem. Pessoal, é incrível. Esse chip dela é... Não é uma pergunta, mas a Ana, querendo, vou botar aqui na imagem. Eu só queria dizer que, meu Deus, como odiar a Anitta com os looks maravilhosos. Bem isso, Ana. Bem isso. Nossa, aquela que ela vai falar com aquela mulher que trabalha como serviço geral exaladora, naquele lugar que a Verônica passou, na hora que a Elisa abre a porta, assim, naquela cena, né, que entra, na verdade, a Elisa fazendo a Anitta, aquele, aquela de preto, né. Eu falo assim, gente, não tem como odiar essa mulher. Não tem como. Primeiro porque é a Elisa que a gente conhece. E segundo, com esse charme e toda essa beleza, todo mundo se rendiria. Não, o que você quer fazer comigo? Você sabe que as pessoas falaram muito dos figurinos da Anitta, principalmente na primeira temporada, que eu acho que na primeira era até um pouquinho mais caricato, assim. É, é verdade. E as pessoas usaram, né, algumas pessoas usaram essa palavra, mas é engraçado que se você procurar as delegadas no Brasil, elas são exatamente assim. Elas se vestem assim, elas são muito femininas. Elas se maquiam muito, elas fazem um salto, elas fazem a unha, elas estão sempre... É tudo muito, assim, e muita joia, muita joia adorada, sabe? Exatamente. Então a gente, eu e a Marininha Franco, que é a maravilhosa figurinista, a gente não achava que era nada caricato. A gente estava muito conectada com a realidade, na verdade, né. É que as pessoas estranhavam, assim, porque não é todo dia que você cruza com uma delegada, mas, na verdade, elas se vestem muito assim. Então eu achava a Anitta muito conectada mesmo com a realidade, mas ela chamava atenção os looks, assim. Nessa temporada a gente deixou ela um pouquinho mais sóbria, assim, né? Ela está um pouquinho mais discreta. E você falou, Alva e Elisa, que me lembrou muito da icônica Elô, da Giovanna Antonelli, no caso lá de Salve Jorge, que vai voltar agora em Travessia, a próxima novela da Glória Pézzi, que estão gravando, inclusive, em Portugal, vão gravar em São Luís, no Maranhão também. E a Giovanna Antonelli vai voltar, gente, a fazer a Elô. E os figurinos da Elô, os looks, eram incríveis. A Giovanna Antonelli, ela é tendência de moda, né, desde a Jade. Aliás, desde a Capitula de Más Família. Que bom que ela vai voltar nessa personagem, linda. O pessoal está aqui, o perfil Love, meu Lisboa, acho super sexy a Anitta com arma, em punho, né, o pessoal elogiando para você. Mas essa pergunta, eu acredito que não seja spoiler. Estão perguntando aqui a Lorena, a Clemente. Elisa, foi a Anitta que explodiu o carro do Nelson? Eita. Que cena, meus amigos, que cena. Foi logo na sequência daquele... Eles dão uma enquadrada, né, no Nelson, ela e o Lima. Segundo episódio. E é meio para saber se ele vai falar ou não, porque eles já meio que, eles já desconfiam, né. Eles já têm certeza, na verdade. Eles só estão tentando ver se ele vai fingir que não... E aí, quando ele mente de novo, eles vão lá e explodem o carro. Gente, se a gente achou que a Verônica perdia muita coisa na primeira temporada, na segunda é uma sequência de perdas na vida dela, né. Enfim. E o Nelson é uma delas que vocês citaram. Não vou falar a outra que vocês assistam, mas também é tocante a cena, enfim. É, realmente. Nossa, muita gente, né, em volta dela. Exatamente, é uma consequência, assim, terrível uma atrás da outra. Agora, aqui no caso, grande parte dos atores costumam dizer, Elisa, que adotam seus personagens como filhos e defendem eles a qualquer custo. A pergunta para ti é, é possível fazer o mesmo com a Anitta ou não há defesa para ela? A gente falou da questão do histórico dela. Talvez isso poderia, entre aspas, justificar tal atitude, né. Enfim, mas assim, você conseguiria defendê-la de alguma outra maneira, de alguma outra forma? Ah, eu defendo ela até o fim. Tem que comprar essa briga, né, assim. Sim. Assim como o Jane, né, teve que defender, né, com o Resident, esse personagem, o Dumas Coves também, né. A gente tem que comprar isso e entendê-la como um ser humano, né. Um ser humano com todas as suas complexidades, né. Tem lados bons e lados, né, duvidosos, mas as pessoas são complexas, né. E nem todo mundo é bom o tempo todo também, né. Todos nós, em potencial, temos algum lado mais obscuro. Acho que é só a gente acessar ou ter a oportunidade de acessar, né. Eu acho que a Anitta, né, por ter sido, como eu disse, forjada nesse ambiente, ela teve mais contato, né, ela teve que se virar, ela teve que agir de formas ali meio, né, enfim, duvidosas. E eu acho que isso foi moldando o caráter dela, né. Claro, não dá pra justificar todas as coisas horríveis que ela fez, mas ao mesmo tempo dá pra entender como é que ela chega ali, né, como é que ela chega a ser a Anitta. Então, sim, eu defendo ela muito até o fim. Boa. Malu, essa pergunta já foi feita, a Faustinha, no caso, se ela já respondeu, eu vou fazer outra aqui enquanto tu acha outra aí. Qualquer coisa, você volta na live pra ficar salva aqui. Essa daí eu botei só pra deixar lá em cima pra ela ver, mas tem aqui, ó. O da Giovana Santosê. O que a Elisa tem de parecido com a Anitta? Uma semelhança ou algo adverso? Acho que me fizeram essa pergunta recentemente, numa entrevista que eu dei, eu fiquei pensando, pensando. Na verdade, assim, se você for pensar, né, de forma ampla, ela tem muito em comum, porque a gente nunca constrói um personagem longe da gente, né. Então, é a sua voz, é o seu jeito de se expressar, é o seu jeito de rir, é o seu jeito de chorar. Então, a minha Anitta, ela tem tudo a ver, né, com a Elisa, de certo modo. Mas, né, se eu fosse pegar alguma coisa específica, assim, que eu acho que elas poderiam ter em comum, assim, de atitude, de caráter, enfim. Eu acho que talvez seja perseverança. Enfim, eu sou uma pessoa muito obstinada, assim, no trabalho, em cada, enfim, em cada trabalho que eu faço, eu vou com unhas e dentes e me entrego muito e só faço aquilo e pesquiso tudo em volta daquilo. Eu sou bem obsessiva com o trabalho. Eu acho que a Anitta é uma pessoa, assim, bastante obsessiva, né, em conseguir o que ela quer ali, ou mesmo em ir atrás da Verônica. A gente vê isso, né, na segunda temporada, ela farejando, tentando chegar, assim, nessa janete, que no começo ela não sabe que é a Verônica, de repente ela chega. Então, ela é muito obstinada, assim, né. Talvez a gente tenha isso, assim, em comum. Que eu acho que é uma qualidade. Sim, bem observado, bem lembrado. Gente, eu quero mandar um abraço também, falando de gente do elenco, eu vou lembrando aqui. Também um grande colega meu, amigo meu também de WhatsApp, um querido, o Jonas Oliva, não pôde estar aqui com a gente também hoje, que a gente vai fazer essa super live no canal. Imaginem essas telas aqui com tanta gente brilhante. Enfim, porque também, assim como as meninas, acabei não falando, né. Mandei beijo, não falei, fiquei emocionada, não falei por que elas não estiveram aqui. Todos eles, os três, estão, cada um em projeto, gravando noturnas hoje à noite. Acabou chegando o roteiro de gravação, estão gravando agora à noite. O Jonas mesmo, hoje é o penúltimo dia de gravação dele, vai gravar até 10, 11 da noite. Ele falou pra mim, então abração pra todos vocês ali. E a gente vai fazendo aos poucos aqui, no caso, porque Bom Dia Verônica tá eternizado lá na Netflix e vai ter a terceira temporada, a gente já sabe disso com toda certeza, porque a gente não crê, né, Fausto Nicadu na Netflix? É, não vai estar. A gigante do ICM vai fazer isso com a gente, no caso de ter aquela palavra que a gente odeia, que eu não gosto nem de falar, que é cancelar alguma coisa. Não merece mesmo, não, né. A gente cancela coisa ruim, que não é o caso de Bom Dia Verônica. Tem alguma outra pergunta? Já fez, agora é a minha vez aqui. Beleza. Agora, no caso aqui, Elisa, ao receber os roteiros de filmagem, que cena da primeira e também da segunda temporada mais te chamaram a atenção e você parou pra pensar assim, hum, essa vai me causar aquele frio na barriga, ansiedade, nervosismo, horas antes de gravar. Você lembra de alguma assim? Bom, da segunda temporada tem duas cenas que eu considero bem importantes, que é a cena com a Verônica, quando a Verônica invade a casa da Anitta, né, e revela, enfim, que ela sabe, né, que a Anitta fez parte do orfanato, que ela também foi abusada pelo Matias, enfim, eu achava que ali tinha uma revelação, né, que precisava trazer uma vulnerabilidade que a gente nunca viu da Anitta, né. Na primeira, aliás, a gente quase não vê ela, né, num momento de fragilidade, assim. A gente vê ela o tempo todo muito bem encaixada, assim, né. Inclusive era uma das coisas que, de alguma maneira, eu até criticava na primeira, que eu falava assim, ela é muito, ela é o tempo todo, ela é vilã, tal, é quase uma coisa assim, eu queria muito achar essas multifacetas, assim, né, achar espaços pra outras, né, outras formas de expressá-la, assim. E eu acho que nessa segunda temporada a gente teve ali algumas oportunidades, assim, né, Então, nessa cena eu acho que tem uma revelação ali que é importante. E a própria cena da morte, né, assim, que... Enfim, eu até gostaria de ter trazido mais tensão pra essa cena, eu nem sou tão feliz com essa cena, eu acho que ela tinha que ter tido um pouco mais tensão da minha parte, assim, de ela perceber que quando o Matias chega ali vai dar ruim, sabe? Mas era um pouco nesse sentido, assim, né, ela tá ali meio organizando as coisas pra ajudar a Verônica e o Matias chega bem nesse momento, né, e quando ele chega ali ela meio que já sabe por que que ele tá ali, né? Então, ali precisava ter um... precisava ter uma mudança, assim, né? Mas só que você pode ter certeza, Elisa, assim, no caso, é... Enfim, não é passando por jamais, mas assim, você pode ter certeza que a mensagem foi passada, ela foi transmitida, a gente sentiu que ela teria vestígio de redenção, né? Eu acho que os seus fãs, o pessoal que gostou da Anitta, mesmo ela sendo como ela era, né, tem esse entendimento, essa compreensão. Não, a Anitta, momentos antes, ela teve vestígio de redenção, ela poderia se render, ela não quis ouvir, ao mesmo tempo ouviu o que a Verônica falou, entendeu? Quando a Verônica chegou com o pessoal, foi tarde demais? Foi. Mas ela teve aquele vestígio ali, não, não é só uma mulher mecânica fria, né, aquela policial corrupta que virou delegada em cima disso, de fazer coisas erradas, errones. Mas, realmente, assim, não houve equívoco nisso. Pode ter certeza que a mensagem foi passada. Ali a gente viu, assim, não, ela merecia uma redenção e que pena que ela morreu. Não só porque, no caso, que ela, você, no caso, a gente não vai ver, talvez, que a gente tá pedindo aqui, igual o pessoal tá falando, petição, spin-off, flashback, aquela coisa toda. Nossa, a gente não vai ver mais a Elisa, talvez, ativamente na série. Mas é isso, a história da Anitta foi passada, no caso, ela foi transmitida. E é bacana ter essa revelação do orfanato, do abuso também que ela passou, ou seja, mais uma vítima do sistema, que foi que criaram um robô, né, quiseram, no caso, que a Anitta fosse um robô e ela acabou sendo por um tempo. E é isso que acontece. É igual você falou, como é que eu vou defender um personagem tão ruim, como o Edu defendeu dele, como o Gianni Kini tá fazendo? Por quê, gente? Porque tem história por trás. O ator estuda a história do personagem. Ele busca ali o que passou com ele na infância, na adolescência, juventude, pra chegar naquela fase adulta daquela forma. Então, por que um pedófilo é um pedófilo? Por que será que ele é assim? É do nada só porque ele é mal de raiz? Não, tem um motivo. Tem uma razão. Talvez a gente não consiga justificar o que é injustificável, né, mas tem sintomas que a vida vai trazendo pra gente, infelizmente. A criação, os valores, os princípios e por aí vai. É influência, né? É o ambiente, né? Total, verdade. O incrível aqui, eu tô parado em êxtase, Elisa. Os comentários da defesa, do amor dos teus fãs. A galera tá aqui. Volta, Elisa. Eu queria que ela voltasse, ela não merecia morrer. Se Elisa merece um... A Anitta merece uma redenção. Eu passo vários panos pra bichinha, assim. O comentário é maravilhoso. Eu tô aqui, parado aqui, concentrado, só lendo os comentários na outra tela. E uma das... Ah, eu assim, meus amores. Não, não. Eu tenho uma lei de olho, de fiéis. Essa lei tá maravilhosa, viu? Verdade, Faustino. Elisa, aproveitando o gancho, o ensejo desse comentário do Faustino, tem a pergunta aqui nossa, da pauta, que a gente tá filtrando aqui devido o nosso tempo, mas enfim, tem a... Deixa eu ver aqui, que fala sobre as redes sociais, que é bem isso aqui. Como você reage, Elisa, ao ver os memes tão criativos do Fendo de Bom Dia, Verônica? No caso, as redes sociais são as maiores forças de engajamento hoje em dia pra impulsionar ainda mais a cultura do entretenimento em geral? Sim, é incrível. Eu morro de rir e, na verdade, eu me sinto super... Eu me sinto uma senhora, porque eu não tô no Twitter, eu não manjo muito, assim. E é maravilhoso, porque a menina que cuida do... Do fã clube Volpato Reason, ela chama a Karina, ela tá aqui certamente, um beijo, Karina. Beijo, Karina. Muito obrigada pela... Enfim, por toda a atenção. Divulgou, compartilhou, obrigado. Eu converso muito com ela, ela é uma menina muito jovem. E aí eu percebo, assim, o quanto que eu tô por fora, assim. Mas ela, como ela manja de tudo e ela tá no Twitter, ela me manda uns prints, assim, do Twitter. Gente, eu morro de rir. É muito bom. E eu tô salvando, inclusive, os memes, os comentários das pessoas e eu quero muito soltar isso depois. Eu só não tô soltando agora, porque muita gente não assistiu e vai acabar dando muito spoiler, porque as pessoas só falam da morte. Mas, enfim, eu acho maravilhoso, porque eu acho que isso impulsiona mesmo a maneira como as pessoas se relacionam. É uma maneira muito, muito genuína, né? Elisa me expondo. Beijo, Karina. Enfim, é uma maneira muito genuína e ela é muito imediata, né? A comunicação, assim. Então, eu acho a internet maravilhosa, assim. Acho incrível. Com certeza. Com certeza. É algo, realmente, assim, que sai toda a diferença. Fica só. Como é que você recebeu esse fandom agora todo, né? Da série, esses perfis. Muita gente aqui comentando, tipo, o perfil vem pro Twitter, né? Mas começou com o Bom Dia Verônica mesmo na primeira temporada e eu acho que eu tenho a sensação, não sei, as meninas podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que mexeu muito com a comunidade LGBT mesmo. Eu acho que tem um pouco esse viés, assim, de elas começarem a debochar dessa cena que aconteceu com a Verônica e tal e aí elas começaram a botar muita pilha nisso e chipar, não sei o quê. E aí, na sequência, eu fiz a aruanas com a Camila, né? Então, daí, assim, é um casal gay, não sei o quê. E aí começou muito, muitas meninas me escreverem e eu acho que... E é maravilhoso porque elas são uma comunidade muito fiel, assim, sabe? E elas são muito admiradoras e elas comentam, elas compartilham, elas postam, elas são, assim, então eu acho que tem bastante a ver com isso, isso foi, assim, pipocando cada vez mais e aí as meninas criaram aí dois, né? Dois faclubes que, enfim, aí muita gente foi se juntando, assim. A gente é gay demais por você. Adorei! Amo, amo, amo. Tem o pessoal me mandando mensagem aqui no WhatsApp sobre a live. Gente, eu não consigo visualizar o WhatsApp agora, viu? Eu falei pra vocês, se vocês quiserem falar sobre a live, eu mandava antes, aqui no caso, que a gente passava pra Elisa. Agora a gente tá focado no Instagram aqui, mas depois eu dou uma olhada lá no WhatsApp. Quer falar mais alguma coisa aí, Faustina? Eu posso passar pra próxima aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui, eu vou aproveitar. Porque ela falou em Aruanda, você quer fazer da Aruanda? Eu vou deixar no caso, como a gente já falou, a gente tem muita coisa e o nosso tempo é curto, a gente já falou, a Elisa já falou também, o pessoal quer ver ela nesse sentido, vai lá no Globoplay, tem Aruanda. Mas, gente, por favor, assistam a Sédio. O meu amor de fã pela Elisa começou em Sédio. No caso, a série da Globo, que vocês viram no ar, passou em canal aberto. E depois, no caso, tá disponível até agora lá no Globoplay. Então, assistam lá, Antônio Calone, fazendo aquele monstro. No caso, que você sente asco por ele, agora tá também, além da ilusão, num papel assim, digamos, não é que a palavra Sédio não é parecido, mas lembra muito pra gente sentir raiva dele, mas aquilo é a vida real, então é mais sério, né? Então, assim, a Elisa faz uma repórter heroína, a Mira Simões, que a gente comentou dela no início aqui da live, eu sei que chegou depois. O Fausto não vai salvar a live aqui no nosso feed, vai ficar nos destaques, depois também vai transformar no podcast, você vai poder ver e ouvir isso e rever. A Mira Simões, a importância que essa personagem teve, que ela é real. E detalhe, a gente comentou naquela live do ano passado, Elisa, que a Mira lembra muito a própria Camila Eppel, que teve com a gente aqui, né, que é repórter lá do Conversa com Bial, do Pedro Bial. O que a Camila fez no documentário do João de Deus, gente, ali, de denunciar, ajudar as vítimas a não se calarem, foi o que a Mira Simões, a interpretada pela Elisa em Assédio, fez. Juntar todas as provas, né, juntar todas as provas ali no caso e botar a boca no trobono e vamos derrubar esse cara. E derrubou, né? Que bom que derrubou, realmente, assim, e é uma série histórica forte. Você pensar, ah, não vou assistir, é tão forte, já vi algumas pessoas falando, é tão forte, mas a gente precisa de choque de realidade, a gente precisa ver, pra ver realmente, assim, que essas pessoas sofrem e elas precisam de ajuda. E, às vezes, tem alguém do lado seu, perde você que tá passando por isso e você fica só no seu mundinho aí, ah, não quero ver, não quero assistir, só quer rir, se divertir, não. Você tem que também ver coisas sérias, fortes, baseadas em fatos, pra você meditar e refletir um pouco na vida, né? Sim, que feliz que você falou de assédio, porque é o meu trabalho preferido de audiovisual, sabia? A Mira. Eu amo. É, eu amo, acho que é um trabalho que eu me orgulho muito, assim. Nossa, a jornada da Mira é incrível, você pensa assim, nossa, que mulher admirável, né? Ela vai sem medo, né? E aquela repórter simples, uma jovem, com a vida emocional, né, Elisa? A vida emocional dela ali, jogada atrás, a família dela é desestruturada, mas ela vai atrás e salvar a família dos outros. Gente, isso é incrível, o amor é o próximo, né? Maravilhoso. Vai lá, Faustinha, não tem mais alguma aí? Pergunta do perfil logo Mel Lisboa. Como foi gravar as cenas de luta entre você e a Verônica? Nossa, foi uma cena feita com dublê, né, uma boa parte dela, assim. É uma cena que acaba sendo chatinha de gravar, porque você tem que ficar parando o tempo todo, né, pra... Primeiro que ela é muito técnica, então aquilo que vocês veem ali, né, da luta acontecendo, aquilo não acontece exatamente do início ao fim. Você tem que fazer um soco, daí corta, aí faz outra coisa, então ela é toda muito técnica. A gente teve um coreógrafo de luta, né, como fala, ele, a gente coreografou direitinho como é que ia ser essa luta e tal, ela, na verdade, você tem que fazer ela bem fake pra ela parecer real na câmera. Mas como ela, né, ela leva muita porrada, precisava, a cada, enfim, a cada soco que a Verônica dava, precisava parar pra fazer um pouco da maquiagem, pra essa maquiagem ir aumentando, né, o sangue, o roxo na cara e tal. Então, ela foi uma cena meio entrecortada. E eu, assim, particularmente, eu gosto muito desse tipo de cena, assim, de violência e... Eu não fiquei com muito tesão de fazer essa cena, assim. Então, e aí teve um momento específico, assim, que eram as dublês mesmo fazendo, que elas eram ótimas, assim, pra pegar também de longe e tal. Tinha duas meninas, enfim, com o nosso figurino, exatamente como a gente tava vestida lá e tal, pra fazer a luta do início ao fim e tal. Nossa. E ela fica presa ali aos berros, né, depois ali. Presa num poste, numa madeira, alguma coisa assim. Tá arrasada. Genial. Derrotada. Total, verdade. Caiu a... No caso, o nariz ficou de empinado, ficou pra baixo. Agora, Elisa, você não pode sair daqui da nossa live sem falar um pouco sobre o IBT, que é o Instituto Brasileiro de Teatro. Inclusive, eu adoro a frase, água e teatro não se nega a ninguém. Maravilhoso. É, pois é. Até você tava falando do Jonas Oliva, ele esteve em cartaz agora comigo, no início do ano, né, num espetáculo que foi a nossa estreia ali do IBT, que é um instituto, ele tem o intuito de fazer uma ponte entre a iniciativa privada, o teatro e a sociedade. Então, ele vem como mais uma maneira de se produzir teatro, né, primeiro a gente tá começando aqui em São Paulo, mas a nossa ideia é ampliar isso cada vez mais. Mas ela, basicamente, é uma iniciativa que parte de cinco amigos, né, que tiveram essa ideia, são quatro artistas e um empresário. né, e esse empresário que teve essa ideia de fazer essa ponte, é, entendendo que tem muito potencial ali, né, nessa comunidade de empresários que muitas vezes não sabem os caminhos, né, pra poder alocar um dinheiro que tem e às vezes tem sobrando, né, e a gente queria entender como é que faz essa ponte de forma mais objetiva, especificamente para o teatro, né, e a ideia do instituto é justamente de criar um guarda-chuva, uma coisa grande em que várias coisas aconteçam ali embaixo. Então, desde a produção de peças, né, de vários artistas, várias companhias, até uma parte formativa também que a gente tem aí no plano futuro de fazer oficinas, cursos, né, toda uma parte pedagógica, tudo voltado para teatro. A gente vai estar abrindo agora no segundo semestre, não lançamos ainda, não divulgamos ainda, mas vai acontecer provavelmente no segundo semestre, vai abrir uma convocatória para a produção de espetáculo inédito na cidade de São Paulo, com o financiamento do IBT, então fiquem ligados aí, quem for grupo de São Paulo, que isso vai acontecer. Enfim, a gente está se movimentando aos poucos, mas a ideia é que seja, que a gente movimente cada vez mais, né, o instituto está aí para a comunidade artística, para a gente dialogar, enfim. Top. E vocês vão lá, gente, vocês já seguem a Elisa, eu sei, claro, mas aí vocês vão lá na bio dela, tem o link para vocês seguirem o IBT, né, Elisa? Vocês seguem lá para vocês conseguirem esse trabalho, esse lado. Exatamente, esse lado, no caso, totalmente teatral da Elisa, que faz ela ser a grande atriz que ela é, porque o bom ator que é ator, gente, ele que se preze, ele passa, ele vive, continua no teatro, independente de cinema, TV e streaming, valorizar o teatro, a arte, a cultura, e começa no palco, no ao vivo, é primordial, entendeu? Então, se a gente que mexe com o trabalho, com o teatro amador também, vê o teatro profissional dessa forma crescendo, sendo ampliado, mesmo em época de pandemia, sem ninguém ajudar nada, né, com a situação que está no nosso país, enfim, mesmo se, no caso, o político não ajuda, não colabora como deveria, né, e os artistas estão ali fazendo a sua parte, né, se doando, se entregando, e a Elisa, o Jonas, né, no caso, esses artistas, eles fazem isso com maestria. Espero um dia conhecer a Elisa e conhecer ela no palco, né, no caso, quem sabe, junto com o Oliva, com o pessoal, vai ser bacana a gente ver isso, né, a pandemia, no caso, está cada vez mais passando, 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 a gente vai poder, talvez, quem sabe, vocês viajar mais o Brasil, né, Elisa, com algum espetáculo, passar pelas capitais. A gente vai voltar com esse espetáculo no ano que vem, provavelmente, em São Paulo, e também vamos tentar uma temporada no Rio, que é um espetáculo que chama Diabinho e Outras Peças Curtas, de Carol Churchill, que são quatro textos dessa dramaturga inglesa, fantástica, assim, que todos eles falam um pouco sobre a banalidade do mal, sobre a violência, sobre mitologia, sobre crença, mas são quatro, como se fossem quatro contos, assim, e seis atores que se revezam nessas quatro peças, e é um espetáculo maravilhoso, a direção é do Guto, Portugal, que é meu companheiro, e ele foi a primeira direção dele, a gente fez uma temporada linda no Teatro do Masp, aqui no Auditório do Masp, da Lina Bobardi, aqui em São Paulo, no início do ano, e a gente quer muito voltar, porque o espetáculo foi super bem, de público, as pessoas adoraram, assim, tem quatro narrativas incríveis ali, pra serem contadas, e a gente vai tentar voltar no ano que vem, e vamos tentar circular o Brasil também com a peça. Um abraço, o Guto, se ele estiver vendo a agência, se não estiver, Elisa, deixa o abraço pra ele. E, gente, eu fiquei tão feliz que, na nossa live do ano passado, os pais da Elisa, a família dela entrou na live, comentando, achei tão fofo, tão legal, o pessoal do sul, né, a edição do sul, não é isso, Elisa, vocês? Sim, são super, super acompanham, se eles não estiverem aí, é porque eles não atinaram de entrar no Instagram, se não, mas... Imagina, deixa todo mundo lá ver o sul. Essa live vai estar gravada, vai estar lá no YouTube, e como a gente brinca, vai se transformar no podcast, não é um Power Ranger, mas vai estar, né, perguntar aqui qual vai ser a próxima live, eu vou só anunciar aqui, Renato, dia 15 a gente vai estar recebendo lá no canal no YouTube, é a diretora e produtora Luciana Pires, que ela é cofundadora do Cine Grupo, e o Renato Barbarieri, que é do filme, que é o produtor do Alto da Boa Mentira, um filme nacional que está bombando aí, que a gente vai com o Leandro Rassum, com a galera maravilhosa, a gente vai estar batendo um papo dia 15 aqui. Que legal. Bacana, legal também, também tem uma novidade também, depois que a gente terminar aqui, que a gente ficar, vou passar o pessoal, mas a nova série do Star Plus, né, do Star Mais, que também tem essa temática de ajuda, de ajudar a mulher, de defender a mulher, né, que estreia inclusive amanhã, dia 10, no Star Plus, uma série bem bacana, que a gente vai trazer o roteirista, o pessoal aqui, para estar falando com a gente também, mas novidade é só você acompanhar as nossas redes sociais. Diga, Elisa. Não, verdade, eu tenho algumas conhecidas que estão fazendo essa série, eu vi bastante a divulgação agora. Lorena com o Parato, minha amiga de WhatsApp também é a Lorena. Ah, legal. A Lorena já teve duas vezes com a gente aqui, quem sabe, talvez, vai ser a terceira, porque ela está filmando e tal. Tem também Rengas Hits, né, que estreou no Globoplay, que ela faz também uma das cantoras sertanejas lá, a Lorena não para, no audiovisual está ali, sempre bombando. Diga, Faustino. Outro comentário aqui, que estão amando seu, eu vou errar, seu delineador, que lindo. Pô, meu Deus, olha o pessoal repara, né, Elisa? Tá lindo. Gente, eles precisam, vou te falar. Gente, a gente precisa, no caso, a gente precisa finalizar, infelizmente, o que é bom durar pouco, a gente precisa se despedir da Elisa, mas o Faustino vai fazer a pergunta nerd para ela, que a gente sempre faz, não sei se a Elisa lembra dessa pergunta nerd, na verdade, aquela live foi tão especial, o assunto rendeu tanto, que eu acho que nem deu tempo de fazer a pergunta nerd, eu me lembro que o autor do livro até acabou caindo a bateria dele, ficou só nós, enfim, ao vivo é dessas coisas, mas enfim, teve um comentário aqui, Faustino, já que você estava lidada dos comentários, e ficou parada aí um tempinho, eu achei muito bacana, acho que era a Maiara, se não me engano, o nome da pessoa, e foi bom de memória um pouco, acho que é isso, desculpa se eu errei o nome, ela falou assim, eu não quero perguntar nada, não quero falar nada, eu só quero a Anitta de volta, Elisa, achei tão fofo, muito bacana, o pessoal não para mesmo, pode fazer a pergunta nerd aí para ela, Faustino. A gente sempre faz a pergunta nerd para todo o nosso convidado, pedindo para ele indicar um filme, um livro e uma série, além de BV, né, de BV, Bom Dia Verônica, é claro, né. Mas precisa ser na temática nerd? Não, sua, sua. Bom, uma série que eu vou indicar, acabei de ver, estou fascinada com essa série, que é inspirada num true crime, chama Staircase, é uma série da HBO, é inspirada num caso real, que aconteceu nos Estados Unidos, em 2001, de uma mulher que apareceu, ela caiu de uma escada, né, morreu, o marido ligou para a polícia, pediu ajuda, não sei o que, tipo, minha mulher caiu da escada e tal, num primeiro momento parecia que ele estava, né, enfim, preocupado e tal, aí eles chegam lá e o relato é esse, ela caiu da escada, é, só que ela está toda ensanguentada, ela está assim, arrebentada, ela está com escoriações, então, ela não pode só ter caído da escada, né. Enfim, e aí começa toda uma investigação sobre esse caso, ele é o principal suspeito, o marido imediatamente, só que depois você vai vendo que tem vários desdobramentos, assim, essa história. E tem uma série documental sobre esse caso que está na Netflix, que eu acho que também chama Staircase, e essa série ficcional, então, da HBO acabou de estrear, e é com um elenco brilhante, Colin Firth, Tony Collette, tem Juliette Binoche na série, bom, é um elenco incrível, assim, os atores estão muito bem, assim, e é uma história muito, muito impressionante, assim, é uma história real, né, enfim, então, fica aí a dica dessa série, Staircase, de livro que eu vou indicar, é, ah, pra ficar nessa temática bem forte, né, de violência contra a mulher, mas é o Vista Chinesa, da Tatiana Salenlevy, que também é inspirado numa história real, né, de uma, inclusive de uma diretora de audiovisual bem conhecida, que foi estuprada, é, nesse local aí da Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, e, mas, enfim, pra além da, né, da temática que é super forte, enfim, gatilho-se, né, pra quem tiver estômago mesmo, mas o livro, ele é muito bem construído, assim, ela fez um romance em cima dessa história, e ela vai muito além da, da investigação, ela vai nesse lugar de como ela encontrou a cura, né, esse processo de cura mesmo, depois de uma experiência tão terrível quanto essa, né, então fica aí a dica Vista Chinesa, de livro, e de filme, você pediu filme também? Filme. Ai, filme, acho que eu vou ficar devendo, engraçado, né, a gente ter visto mais séries, filme recente, assim, pra indicar, eu não, não me venho. Pode ser um antigo também, Elisa, que marcou sua adolescência, enfim. Se lembrar. Se lembrar, né? Ai, são tantos, tantos, tantos filmes, agora eu só tô com série na cabeça, gente, eu só tenho visto série. Várias séries na cabeça e filmes não. Mas, enfim, de séries também, é, já é um pouquinho, já tem um pouquinho mais de tempo, mas aquela Mare of Easttown, que é com a... Nossa, Kate Weasley, maravilhosa. Muito boa, Zé. Vinhadíssima, ganhou todos os prêmios, praticamente. Muito. Recomendo também, muito boa. A gente fica, a gente fica com aquela sensação, né, Elisa? Nossa, eu queria uma segunda temporada, mas a gente sabe que é uma minissérie, que fechou ali, né, assim, a gente não sabe se a Kate, porque a Kate vai estar numa nova série, inclusive, também da HBO Max, vai vir mais prêmios aí, com certeza, mas a gente fica com aquela sensação, é uma minissérie, e a gente fica com aquele desejo, assim, nossa, eu queria algo mais. A HBO Max, gente, diferente da Netflix, eles não fazem as minisséries transformarem em séries, né, a Netflix faz, como o Gambito da Rainha vai ter, se a temporada era pra ser só a minissérie, que eu acho, assim, é incrível, genial, é, mas tem história que não precisa de continuação, né, eu acho que o Gambito da Rainha é tão redondinho, é tão alinhado, tal, não precisava, mas vai ter, não sei se vão estragar, mas enfim, mas diferente de Bom Dia Verônica, que poderia ter Spinoff com a Anitta, tem muita história pra contar, mas tem história que realmente é minissérie, né, e fica ali e pronto, eu acho que é esse bem o caso também dessa com a Kate Luiz, que você citou, que vale a pena o pessoal ver, sete episódios, assim, passa voando, e você vive aquela jornada da Mer ali, querendo ajudar ela em tudo, e fazer todo o mistério ser revelado, enfim, é verdade, boa dica mesmo. Elisa, a gente não tem nem palavras pra te agradecer por você estar aqui nessa noite, que bom que deu certo, dia 9 chegou, até que 5 chegou e que deu certo. Que bom. Obrigadão, viu? E eu que agradeço, gente, queria agradecer também mais uma vez, Faustino, Renato, pela acolhida, vocês são incríveis, e sempre trazendo, né, mil conteúdos interessantes aí pra todo mundo, e quero convidar todo mundo a assistir a série, quem não assistiu ainda, né, a segunda temporada tá no ar, tá bombando, tá disponível, e não queria esquecer de mandar um beijo pras meninas do Volpato Reason, do Central Elisa Volpato, e também do Minas 4, também um beijo pras meninas, muito obrigada por divulgarem, por estarem ali com muito carinho, com muita garra o tempo todo, e é isso, ó, dizer que eu vou estrear uma peça como diretora em outubro, então fiquem ligados também, vai ter mais um espetáculo, também falando sobre o que, gente? A pessoa não sai desse assunto? Também sobre stalking dessa vez, mas vai ser uma peça que eu tô dirigindo, que é também sobre um caso de stalking, de perseguição, é um caso real de uma amiga minha viveu, atriz do espetáculo, e enfim, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar também, e vai estar em cartaz aqui em São Paulo, no CCSP, no Centro Cultural São Paulo. Opa, tá aí, gente, fica a dica, e queremos, Elisa, no caso, no Brasil todo, viajar com esses espetáculos, nem seja pelo IBT, por outro projeto, enfim, eu mesmo quero um dia poder estar lá, eu quero, eu quero assim, que a minha primeira foto com a Elisa, eu sei que esse dia vai chegar, que seja depois de um espetáculo, o palco atrás, assim, a gente tirando foto, porque, gente, teatro é vida, teatro é tudo, se hoje em dia tem cinema, tem televisão, é porque teve o primeiro teatro, eu sou mega defensor, Elisa, o teatro, eu sei que você tem essa paixão também, é realmente assim, hoje a gente ama os streams, hoje a TV, o cinema, é bacana comer pipoca sentado diante de um telão, mas não é mais prazeroso que você assistir uma história ao vivo, corpo a corpo, sentindo cheiros, sensações, erros, acertos, é muito bacana, então, e o teatro, vive a cultura. É, é isso aí, sempre. A gente vai tirar essa foto ainda. Olha, eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora aqui, essa live vai ficar salva, vai estar lá no YouTube também, se você perdeu aqui, está lá no YouTube, o link da nossa live foi transmitido no YouTube e aqui, olha que bacana, e vai se transformar no podcast. Gente, muito obrigado, Elisa, foi incrível, mais uma vez. A gente quer agradecer por esse lindo trabalho, por estar aqui mais uma vez no nosso canal fazendo esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigada a vocês, um beijo grande, gente, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Bom descanso. Em outubro, voto correto, voto incorreto. Exerçam seu voto, façam o correto. Votar branco ou nulo não é votar. Escolham um bom candidato, escolham, façam o melhor pra nossa sociedade. Vá lá, vote. Já não dá mais tempo, gente. Por favor, vamos pensar bem nesse negócio. Vamos pensar bem, eu adorei. Nossa, gente, vamos pensar bem. Vamos pensar, vamos ajudar. E como a gente sempre fala, muito obrigado aos artistas, muito obrigado à cultura, muito obrigado ao SUS, e muito obrigado pela vacina. É isso. Que a força esteja com vocês. E a gente se vê muito em breve. Voto correto, voto correto. É isso aí. Vamos sair nós três de uma vez. Ó, três, dois, um. Acabou. Está indo. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.